Oi maravilhosas, iniciando mais um vlog aqui, gente, tô aqui no salão, ó, tô aqui sozinha agora, tô esperando fazer efeito aqui a reina, que eu vim fazer sobrancelha de reina, ó, como tá ficando, eu pedi pra deixar um pouquinho mais escura, que eu vou viajar pra praia, né, então vai começar a sair mais rápido, tô toda aqui descabelada, é, acabei de sair do meu trabalho, gente, vim fazer sobrancelha e já vou pra minha casa, porque eu tenho que começar a preparar, né, as coisas pra eu poder viajar. Gente, já ficou pronto aqui, já tô indo embora no elevador e a sobrancelha ficou assim, ó, aí, gente, não sei se eu gostei muito, mas enfim, né, é isso. Vim aqui na loja rede comprar alguns produtos que eu tô precisando pra eu poder levar também na viagem, é, produtos de beleza mesmo, sabe, eu amo, gente, produtinhos assim mais baratos, Então, eu sempre venho aqui e compro esse sabonete, nossa, isso aqui é cheiroso demais, maravilhoso, frutas vermelhas da Monange, ele é bem baratinho, R$ 9,99, tô pensando em levar essa saboneteira, mas tô achando ela cara, gente. Eu acho que eu não vou levar sabonete em barra, então acho que dessa vez não vou comprar, não. Aí, gente, eu gosto também, né, gosto não, preciso levar um protetor solar, é, vou ser sincera com vocês, eu sempre pego o mais barato, tá, gente, que eu tenho dó de protetor solar corporal, eu compro mais barato mesmo. Só do meu rosto que eu compro o mais caro. É, vou também levar com tonete, que o meu tá acabando, né, vou precisar, então já vou levar uma caixinha, tá na promo, então vou aproveitar. E vou levar esse sabonete, vou levar o refil, porque eu já tenho a vasilha pra colocar, né, e ele é maravilhoso, esse infantil pra passar no rosto é vida. Gente, esmalte tá na promoção, vou aproveitar e vou levar, que eu estou precisando de alguns, e passei aqui rapidão na Americanas pra poder comprar chocolates e bolachinhos pra poder levar. Vim aqui nessa loja pra comprar algumas necessaires que eu tô precisando, sabe, gente, eu gosto dessas assim, ó, que dá pra molhar, eu gosto de necessaires assim, que dá pra molhar. Essas daqui são tão fofinhas, mas eu acho ela pequena, não vai servir pra o que eu preciso. Ai, gente, olhem só, essas daqui como são lindas, uma mais fofa do que a outra. Ai, gente, muito fofinha. Tem esses kits banho aqui, que é bem bacana, vem saboneteira, pincel, bucha, uma vasilha pra colocar alguma coisa, sabe, algum sabonete, alguma coisa líquida. Pois é, achei bem interessante, tá? Tem esses daqui que são menorzinhos, não sei se eu levo, gente, eu acho que eu tenho alguns lá em casa, acho que eu não preciso levar isso, não. Ó, vai ter esses outros aqui, mostro aqui pra vocês, ó, vários cílios, e esses daqui que eu quero mostrar pra vocês, essas vasilhinhas pra colocar produto também pra levar em viagem. Mas eu não vou levar, não, porque eu tenho lá em casa, então, né, eu uso o que eu tenho lá, não precisa comprar. Eu estou aqui em casa, tomei aquele banho bem gostoso, ó, lavei o cabelo, vamos passar um olho nesse cabelo, né, gente? Eu gosto de usar esse daqui, daí eu serve. Gente, eu fiz essas comprinhas porque vou viajar, né, e é aquilo. A gente sempre tem uma desculpinha pra fazer umas comprinhas. Ó, já separei várias coisas pra eu poder levar na viagem, é, a gente tá indo pra praia. Gente do céu, eu tô, eu tô derrubando os trem tudo aqui no chão. Mas, enfim, a gente tá indo pra praia, eu, meu noivo, e os tios do meu noivo, né, vão passar alguns dias lá, vou levar vocês aí junto comigo. E, gente, eu tenho que fazer a minha mala. Tô me arrumando aqui porque eu tenho que gravar alguns conteúdos lá pro TikTok, porque eu posto vídeos lá, três, é, três vídeos por dia. Daí, gente, eu já vou deixar tudo pronto, né, porque em viagem, às vezes, não dá tempo, né, igual é praia, a gente fica tudo na praia, às vezes não dá tempo de editar. Eu já quero deixar tudo gravado e editado, quero deixar esse vídeo aqui que eu tô gravando hoje pra vocês, gravado e editado, que eu quero postar ali no domingo. Mas aí eu vou gravando mais vlogs pra vocês da viagem. Ai, gente, eu tenho dificuldade de fazer mala na hora de levar os produtos, porque a gente quer mulher aquilo, né, gente? São vários produtos que a gente precisa, e produto, é, ocupa muito espaço na mala, né? Mas, enfim, eu até tenho aqueles, é, vidros menores pra gente despejar, que é de viagem, que a gente despeje e tal. Ah, mas da última vez que eu fiz isso, acabou que, é, ficou lá, eu usei na viagem, quando eu voltei, ficou aí jogado, sabe? Tipo assim, despejou o produto, misericórdia. Gente, a sobrancelha que eu fiz lá, não gostei. Assim, ó, não gostei, porque eu tomei banho aqui agora, e tipo assim, eu fiz a rena, porque eu tô indo pra praia, pra ela poder durar mais. Daí, é, fiquei testuda aqui agora, né, gente, misericórdia. Mas, enfim, é, daí eu tomei banho, como eu passei, né, com os produtos, shampoo e tal, acabou caindo aqui no rosto. E tipo assim, ficou claro, daí eu passei, é, a sombra, a sombra pra sobrancelha, eu uso essa daqui da Vult. Tá quase acabando a que eu gosto, ó, essa mais escura, essas duas aqui é a que eu uso. Isso aqui é pra fixar e essa aqui é a mais clara. Mas, enfim, gente, eu queria que ela durasse mais, porque, tipo assim, vou viajar amanhã ainda. Hoje, ó, já tá ficando claro? Ninguém merece, né? Mas, enfim, já foi, né? Sensação que eu já tenho meu dinheiro fora. Mas, enfim, vou gravar meus vídeos aqui. E eu tenho que ir no supermercado ainda, que eu gosto de levar algumas coisinhas comigo, sabe? Toda viagem eu sou assim. Vocês fazem isso também, gente? Pois é, eu comprei algumas coisas americanas. Eu vou me arrumar aqui, mostrar as compras pra vocês que eu fiz aqui. Comprei biquíni também, são que eu comprei no site da Renner. Já chegou, já lavei. Mas eu vou pegar ali pra mostrar tudinho pra vocês, todas as compras que eu fiz, né? Hoje e nos outros dias atrás, que eu vou levar pra viagem. Vou me arrumar aqui rapidão, gravo pra lá, pro TikTok e volto aqui nesse vlog. Já finalizei aqui os vídeos lá pro TikTok. Agora eu vou mostrar pra vocês, minha gente, as comprinhas. Gente, eu comprei coisas em lojas, assim, baratinhas. Tem uma loja aqui no centro da cidade, que é a loja do 10. Já mostrei ela aqui pra vocês. Ó, comprei esses produtinhos lá. Eu tava precisando, gente, desse negócio aqui, pra gente lavar o rosto. Assim, você coloca o produto aqui em cima ou aqui e vai lá e lava o rosto. Eu tinha aquela esponja, que eu já mostrei pra vocês várias vezes, aquela elétrica e tal. Mas a minha usei por muito tempo. Daí ficou velhinha, joguei fora. Também essa água aqui, me sei lá. 10 reais, gente. Será que presta? Espero que preste. Eu compro um, assim, bem baratinho no Coelho de Nisso, que é o supermercado que tem aqui, né? Que lá vende várias coisinhas assim. Daí tava lá, achei barato, comprei também. Daí, gente, na mesma loja do 10, eu comprei isso aqui, ó. Que é essa bolsinha. Essa aqui eu vou colocar maquiagem pra poder levar na viagem. Ó, aqui dá pra encaixar os pincéis. Encaixa os pincéis aqui. Coloca os produtinhos de maquiagem aqui. E aqui também tem várias divisórias, tá vendo? Comprei no rosê porque minha mala é rosa, né? Daí, tudo que eu comprei aqui é pra combinar com a mala rosa. Comprei lá também esse... Essa necessaire, que eu gosto de necessaire assim, gente, que pode molhar. Porque a gente leva todos os produtos pro banheiro, né? Na hora de lavar cabelo, tudo. Aí você leva isso aqui tudo de uma vez. Já usa e já guarda aqui, ó. Ela é bem... O tamanho dela é um tamanho médio. Cabe muita coisa. E tem uma alcinha assim. E eu comprei também, gente, uma lancheira rosa também. Que é aquilo, né? A gente quer combinar tudo. Essa daqui, gente, é que eu gosto de levar umas coisinhas, né? Pra ficar comendo na viagem. Né? Que a gente fica lá sentado, olhando, né? Pra paisagem, dá fome. Daí eu sempre levo coisinhas pra comer. Vocês vão ver que eu comprei um monte de coisas americanas. Mas enfim, fui lá e comprei pra colocar... Aquela é térmica. Aí dá pra colocar, sei lá, uma bebida, uma refri, qualquer coisa. R$10,00 também. Continuando. Ah, gente, vamos pra rede. Lojas redes. Comprei um chinelo. Esse daqui é da Havaiana. Comprei esse sabonete aqui. Adoro isso aqui, gente. Isso aqui... Nossa, isso aqui é muito cheiroso, né? R$10,00 que eu paguei nele. O chinelo, acho que eu paguei R$21,00. Comprei esse sabonete aqui, que eu amo na hora de tirar a maquiagem. Além de cuidar da pele, ele deixa a pele bem limpinha. Eu gosto demais desse, tá? Eu comprei o refil porque eu já tenho a vasilha pra colocar. Acho que eu paguei nele R$20,00. Tinha o menor que era R$13,00 e tinha ele que era R$20,00. R$380,00. Aí como minha vasilha é grande, eu comprei o maior. Comprei também contonete, protetor solar, fator 30, que não pode faltar. Comprei esse hidratante aqui. Esse aqui nem pra levar pra viagem, que eu gosto de ter o hidratante assim mais baratinho. Lá eu comprei esse. Comprei pasta de dente, essa menorzinha. E comprei fio dental, que tava na promoção. Agora vamos pras lojas americanas. Ui, que delícia. Ai, gente, tem mais coisa aqui da loja rede. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu defrizante acabou. Eu tava necessitada de um defrizante. Eu já usei esse daqui, Deus serve, só naquele menor. Agora eles fizeram ele nessa embalagem maior, que eu prefiro mais. Porque meu cabelo é grande e eu lavo muito o cabelo, gente. Lavo demais. Um dia sim, um dia não. Dependendo do lugar que eu estou, todos os dias eu lavo. Ó. E na época que eu usei ele, eu gostei bastante. Daí eu comprei esse daqui maior. E eu comprando esse... Esse negócio aqui, esse defrizante, eu ganhei esse esmalte aqui. Né? Eu escolhi a cor azul. Tinha opções de esmalte pra você escolher. Eu escolhi a cor azul. Daí comprei também... Ai, gente. Essa máscara de cílios aqui da Vult tava na promoção. Daí comprei 20 reais. Achei muito barata. Que Vult a gente sabe, né? Que é um pouquinho mais caro, mas é maravilhoso as máscaras da Vult. E comprei também esses dois esmaltes. Esse daqui no tonzinho mais claro e esse daqui um rosa mais forte. Gente, aí eu tenho que fazer essa unha ainda hoje. Que misericórdia. Mas enfim. Ó, comprei bolachinhas, né, gente? Gente, adoro essas bolachinhas do Clube Sociais. E tava na promoção. Acho que era 3 por 12 reais. E comprei também, gente, óleo. Gente, quem é que não gosta de um óleo? A promoção era... Você comprava 4 por 12 reais. Uma coisa assim. Daí eu comprei esses 4 aqui. Esse daqui é da Vandinha, ó. E comprei também bis. Tava na promoção também. O pobre adora promoção, né, meninas? Fui lá e comprei. Acho que era 5 bis por 11 reais. Gente, esse black aqui. Esse trem é tão gostoso. Tão gostoso. Eu não dava nada por isso. Mas eu amei. Ele não é tão doce, sabe? Daí eu comprei esses dois aqui do sabor original. Esse outro aqui também é black. E um branco. Meu noivo, ele gosta de chocolate branco. Daí eu comprei. Agora, gente, vamos pra essa bolsa aqui. Porque, tipo assim, eu não vou poder levar minha mala grande, né? E eu vou levar a mala menor. Dessas menorzinhas, né? Só que não ia caber tudo porque a gente tem que levar produtos, né, gente? Daí eu comprei essa bolsa aqui, né? Que não coube na mala. Eu venho e coloco nessa bolsa aqui. Gente, 25 reais. Na loja do 25. A Renner comprei a saída de praia. Paguei 40 reais nessa saída de praia. Só que foi no site, tá, gente? Tamanho P. Só tinha o tamanho P na promoção. Os outros tamanhos não tinham. Eu achei ela bem bonita. Ela amarra assim na frente, sabe? Dá pra fazer, usar como vestido, tá, gente? Tô com várias ideias. E comprei esse maiô. Gente, olhem só a perfeição desse maiô. Olha só isso aqui, ó. Ah, gente, perfeito demais. Ele é verde, né? Tinha ele de outras cores, só que eu não tô lembrando quais cores. Ele tem esse recorte aqui, ó, na cintura e tem essa flor, né, gente? Achei super estiloso. E essas foram as minhas comprinhas. Agora, gente, já vou começar a montar as necessaires pra colocar na mala. Já arrumei aqui todas as minhas necessaires. Vou mostrar pra vocês aqui. Ai, gente, já tô bagunçando tudo, misericórdia. Vou mostrar pra vocês aqui como eu organizei tudo. Gente, mas eu fiz uma comprinha que eu tava doida pra comprar isso e eu esqueci de mostrar pra vocês. Comprei aqui na ótica central. Eu tava enlouquecida com esse óculos. Muito enlouquecida. Tava doida pra comprar esse óculos. Gente, olhem só isso aqui, meninas. Gente do céu. Não. Deixa eu... Vamos virar pra cá pra vocês verem melhor que a softbox tá ligada ali. Dá pra vocês verem melhor. Gente, olhem só isso aqui. O poder desse óculos. Tava doida pra comprar esse óculos? Ele é da Gaze. Eu gosto de comprar óculos, gente, de mais qualidade, sabe? Porque, tipo assim, visão pra mim é coisa de saúde, né? Então, meus óculos, assim, eu gosto que sejam todos originais. E esses óculos da Gaze, gente, além de ser lindos, são de muita qualidade, né? Esse daqui é todo no acetato. Tem um detalhe dourado. E, tipo assim, gente, é aquele óculos cara de rica. Vocês não acham? Ai, gente, eu acho. Eu tô apaixonada com isso aqui. Da outra vez que eu ia viajar pra praia, da última vez que eu fui... Da última vez que eu fui, eu nem gravei aqui pra vocês, né? Que eu fiquei um tempo sem gravar aqui. Que eu fui pra Porto Seguro. Daí eu tava doida pra comprar ele e não comprei. Mas agora, né, gente? Por essa oportunidade, fui lá e comprei. Lindíssimo. Daí ele vem nessa case aqui. Gente, eu tô apaixonada com isso aqui. Eu só vou levar ele. Não vou levar nenhum outro que eu tenho. Eu tenho outro da Gaze, só que ele é bem estilosinho, sabe? Às vezes não combina com tudo. Daí eu quis comprar esse daqui porque eu acho que ele tem, assim, esse ar, cara de rica, né? E tipo assim, né? Ó, olha só isso aqui, gente. Meu cabelo não tá me ajudando muito aqui, mas enfim. Adorei. Aqui já separei todas as roupas. Separei todos os produtinhos que eu vou levar aqui nas necessaires. Virar a cama pra vocês verem. Tudo que eu vou levar eu coloquei aqui. As roupas eu separei ali, né? Todas separadas pra eu colocar na mala. Vou levar pouca coisa. E os meus produtinhos. Gente, eu gosto desse tipo de necessaire porque ela é toda transparente, assim, sabe? Cabe em muita coisa. Aí eu faço assim, por exemplo. Essa daqui é necessaire de banho. Então tem tudo que eu preciso no banho, né? Isso aqui é tônico que eu uso depois de tomar banho. Esse negócio que eu mostrei pra vocês que eu comprei pra lavar o rosto. Vou levar esse sabonete aqui maravilhoso. Bem cheirosinho, né? Aqui mais sabonete. Esse daqui é um gel de limpeza que eu vou levar ele. Daí vou levar essa máscara aqui de crescimento. E aqui tem shampoo, né, gente? Vou levar esses dois. Coloquei... Vou levar esses menorzinhos porque não ocupa tanto espaço. E aqui um fio dental. Daí aqui eu fiz, né? Pra colocar meus acessórios. Ó. Aqui tem pulseiras. Eu gosto de deixar assim num saquinho pra não ficar embaraçando, sabe? Vou levar esse bracelete. Aqui tem alguns brincos, né? Um prendedor de cabelo. Isso aqui são as minhas joias em prata. Eu deixo assim nesse saquinho de voal pra não ficar embolando, sabe? Pois é. Daí eu vou levar esse negócio. Esse negócio eu comprei tão baratinho, gente. E é tão útil na hora de viajar. Vou levar essa outra necessaire aqui. Que ela tá com um produto de cuidado, sabe? Ó. Algodão. Coloquei nesse saquinho aqui. Porque a vasilha dele tava ocupando muito espaço. Daí eu coloquei nesse saquinho. Aí aqui eu coloquei pente pra pentear o cabelo. É uma pomadinha que eu gosto de levar. Coloquei esses dois perfumes. Um mais dia e outro noite. Hidratante. Eu vou levar esse daqui. E vou levar esse outro daqui também. Desodorante maravilhoso da Herbíssimo. E aqui tem protetor. É celular pro corpo. Esse produto que eu uso no rosto, né? No meu tratamento com a acne. Hidratante que eu preciso também pro rosto. É isso aqui pro cabelo. E esse produtinho aqui. Pra me ajudar na hora de maquiar, né? Um demaquilante. E também pra me ajudar na hora de tirar a maquiagem. E um olhinho, né, gente? Pra poder passar no comprimento do cabelo. Essa necessaire aqui. Eu coloquei as maquiagens, ó. Aqui coloquei batom e um hidratante labial. Aqui é a esponjinha de maquiar e um pincel. Aqui são mais pincéis. Corretivo. Coloquei também as máscaras de cílios. Eu tô gostando bastante dessa baratinha aqui da Max Love. Mas eu prefiro as da Vult, né, gente? Mas enfim, eu uso das duas. Coloquei o corretivo aqui da Natura. Daí eu sempre levo no espelho, né? E daí eu consigo me maquiar em qualquer lugar que eu estiver lá. Com tonete. E essas paletinhas aqui, gente. Ai, gente, meu pó tá acabando. Mas enfim, vai dar pra eu usar lá. Base. E essas paletinhas assim, menorzinhas. Não tô levando muita coisa. Vocês tão vendo como nessa viagem eu tô econômica, né? Quem já viu minhas malas anteriores tá vendo como eu tô levando pouca coisa aqui, gente. É, aqui eu coloquei o maiô que eu vou usar lá. Aqui, é, pijama. Aqui, sutiã. E aqui na de baixo, calcinha. Coloquei, vou levar só essas duas bolsas, né? Pois é, né? Ai, gente. Mas enfim, eu acho que vai dar certo com os blocos. Eu vou levar essa bolsa aqui. E essa outra aqui pra levar pra praia. Gente, o óculos, ele vem com essa negócio aqui, ó. Essa correntinha que você coloca aqui na lateral. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês colocam aqui na lateral, assim. Tem um lugar de prender, tá vendo? Aí coloca e faz aquele look mais estiloso. Ou pode usar ele sem nada. Eu vou usar das duas formas, né, gente? Já vou colocar ele aqui na caixinha, né? Porque a pessoa é desastrada. Misericórdia, se eu estraguei esse óculos. Vou levar uma chapa pra poder dar uma cacheada no cabelo. E é isso. Ah, um boné também. Peguei emprestado na minha amiga, que eu não achei pra comprar, né? Não tive tempo. Fui lá, peguei emprestado. E, gente, meu noivo. Meu noivo tá com ideia da gente colocar as minhas coisas e a dele na mesma mala. Porque vai mais gente com a gente, né? Senão não cabe tudo no porta-malas, né? Mas, enfim, tomara que dê certo. Se não der, cada um leva a sua, né, gente? Já separei tudo aqui. Ele vai trazer a mala pra mim daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou fazer alguma coisa pra eu poder comer. Gente, pra aquele dia que eu não tô com muito tempo de cozinhar, eu faço o quê? Eu faço o macarrão. Isso aqui, gente, que eu coloquei é linguiça, sabe? Daí eu fiz um molho bem gostoso. Agora vamos colocar o meu macarrão. Unidos venceremos, né, gente? Eu coloquei óleo na hora de cozinhar. E mesmo assim, ó, olha pra vocês verem. Mas, enfim, vai desgrudar. Aos pouquinhos aqui a gente desgruda esse trem. Daí, gente, coloquei vários temperinhos, né? E agora é só misturar. Fica uma delícia esse macarrão com linguiça. Gente, já tô aqui no mercado que eu vim comprar algumas coisinhas, sabe? Suquinho, refrigerante pra levar na viagem. Porque eu gosto de tá comendo uma coisa, gente. Olha só isso aqui, Doritos. Pensei em levar um Doritos, gente. Mas isso aqui dá tanta sede na gente, né? Ó, vou comprar essa coca. Coca Zero, né? Não é bom pra saúde. Mas essa aqui também não engorda. Então eu vou levar ela, né? Depois a gente pensa na saúde. Vou levar essa guaraná aqui. E vou levar um suquinho assim também. Ah, gente, no viagem não tem jeito. A gente sempre come besteira. Não tem jeito de manter a alimentação saudável, não, tá? Aqui já tá minhas comprinhas. Já vou passar no caixa pra poder ir embora. Meninas, o que eu comprei lá hoje foi isso aqui. Papel higiênico. Meu tinha acabado, aproveitei e já comprei. Daí eu comprei esse orgulho aqui da Grego. Grego. Esse daqui Vigor. E esse daqui da Vigor também. Daí, gente, eu comprei vários refrigerantes desse assim. Isso aqui é suco... Tá falando que é 100% suco, né? Comprei dele. E as refrigerantes eu comprei a zero. A Coca e também a Guaraná. Comprei o Whey. Peguei esses dois aqui. Do sabor de chocolate. Que eu acho que deve ser o mais gostoso. Comprei isso aqui, gente. Pra fazer um kit pra eu dar de presente. Tá vendo? Que a pessoa gosta de beber. Daí eu comprei essa jarra, né? Que tava escrito lá Jarra Chop. E com uma Skol. Daí eu vou colocar mais coisa e montar um kitzinho. Comprei isso aqui da Balduco. Bolinho. Que é ótimo pra gente carregar na bolsa, né? Uma uva. E aqui tem esse salgado aqui. Eu gosto desse sabor. Que é cebola e salsa. E um absorvente. Gente, isso aqui deu 100 reais. Misericórdia, cara, né? Meninas, estou aqui na luta pra tudo caber dentro da mala. Só que não vai caber, né, gente? É claro que não vai caber. Daí, gente, vou levar essa bolsa aqui com as coisas que não couberem aqui. Deixa eu virar a cama pra vocês verem melhor. Vou compartilhar a mesma mala com o meu noivo, né, gente? Misericórdia, isso nunca dá certo. Mas, enfim. Desse lado de cá, coloquei as coisas dele. Desse outro lado aqui, estou colocando as minhas. Que dá pra ver que não está cabendo muita coisa, né? Mas, enfim. Esses saquinhos, assim, são ótimos pra poder organizar a mala, né? As roupas, coloquei todas aqui. Vestido, saias, né? Contei os dias e fui montando os looks. Depois de muita luta, minha gente, consegui fazer os trens tudo dar certo aqui, ó. A mala aqui fechou. Essa daqui, eu tirei umas coisas que estavam aqui e coloquei aqui, ó, nessa bolsa. Que daí ela fechou melhor, entendeu? Coloquei bolsa, coloquei a bolsa pra eu usar lá na viagem e boné. Daí coube tudinho aqui, porque eu não quis pressionar pro zíper não estragar. E pronto, gente. Isso aqui foi finalizado com sucesso. Gente, fiz uma simulação aqui de como vai ficar a lancheira. Vou levar essa garrafa de água aqui. Ó, ela é térmica. Mas, eu vou levar outra também que eu vou pegar ali no armário. Mas, enfim. Fiz uma simulação aqui pra ver o que ia caber na lancheira, né, gente? Olha só, coube muita coisa. Vou voltar com isso aqui pra geladeira. Só coloquei pra ver se ia caber mesmo ou não, né? Aí, ó. Os iogurtes, coube certinho. O Yopro, coloquei aqui também, ó. Tudo que é mais geladinho, coloquei. Coloquei os chocolates aqui pra eles ficarem geladinhos. Senão fica muito molinho e não fica gostoso, né? Aí, aqui, as refris. Não são todas que eu vou levar gelada, não. Porque não ia caber tudo aqui, né? Então, eu vou levar a quente mesmo. E a uva. Ó, a gente pensa que a lancheira é pequena, gente. Mas, a lancheira cabe coisa demais. Já vou finalizar esse vídeo aqui, gente. Porque esse vídeo tá enorme. Misericórdia, assistam até o final, né? Porque esse final aqui... Gente, nem mostrei pra vocês o look. Foi tanta correria que eu esqueci. Ó, tô com essa blusinha preta, né? Basiquinha. E coloquei essa saia marrom aqui. É, animal print. Ó, tem essa fenda. Ai, gente, ela é lindíssima. Mas, enfim. Look foi esse, né? Que eu fiquei aqui. Que eu fui no supermercado e tal. E agora eu vou finalizar aqui pra vocês esse vlog. Volto amanhã, né? Que eu vou gravar mais pra vocês. Vou gravar a viagem toda. Às vezes, como vai ter muita gente lá, gente. Mas, gente, eu fico com vergonha de gravar. Mas, enfim. Eu vou estar gravando aqui pra vocês, tá? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrita. Já deixa um comentário aqui. Se vocês estão gostando ou não estão gostando. E, gente, ainda tenho que fazer a minha unha antes de eu dormir. Então, agora eu só vou comer alguma coisa. Tomar um banho e fazer essa unha pra poder dormir. Porque amanhã, umas 7 horas da manhã, a gente já pega a estrada. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus. Tchau!